Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção sugerida por vocês. René Moore. Jen acaba de lançar uma nova canção, The Letter. É também uma canção muito emotiva, como Promise ou Need a Break. Por isso, prepara-te que vai chorar. Jen, ele colocou em inglês o mesmo texto. Tá, então vou assistir The Letter. Se inscreve! I remember long ago, When I was young and you were not as old as now. Life was easy to believe in, And that is why I've swallowed every single word you've pushed into my mouth. That made me spit them out, As if they were mine. Oh... 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 Se você é o que sabe tudo Você nunca vai ter que saber como eu Por que você não me chamar? Por que você não me chamar? Mas me chamar? Como eu me chamar? Hoje? Quando, quando outras pessoas me chamam? Eu digo que eu estou bem, obrigado Mas eu não posso falar agora Eu estou esperando para outra chamada 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 A CIDADE NO BRASIL Eu consigo sentir essa dor. Pega um caldeirão, coloca um piano, uma pitada de coral de igreja, joga uma tempestade, alguns suspiros de angústia, dá uma mexida e sai uma belíssima obra. Amei! Amei a sugestão! Muito obrigada por ter enviado. Eu tô meio sem palavras. Eu fiquei arrepiado o tempo inteiro. Costas, braços, eu senti arrepios até nas pernas. E em alguns momentos, com aquela respiração, eu senti uma certa ansiedade, uma angústia, sabe? Quando a música consegue te prender, consegue transmitir dor. Não sei se todo mundo se sente assim, mas eu, assim, quando eu ouço uma canção muito cheia de sentimento, eu fico tocada de verdade, assim. E foi o que eu senti com essa canção. Muito obrigada pela sugestão. Não chorei, mas que é piada. Tá valendo, né? Então vocês quase acertaram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo!